A gente está finalizando a entrevista, eu queria saber do Guga, qual é a tua visão com relação a essa questão do presidente Lula, que está preso, vários aliados do ex-presidente tentam tirá-lo da cadeia, como é que você está vendo essa situação? O Guga, o Lula vai sair da cadeia esse ano? O Lula não vai sair da cadeia, inclusive ele vai ser condenado, e tudo indica que ele vai ser condenado também pelo caso do sítio de Atibaia, que tem um pouco mais de provas do que o caso do Triplex, que na prática não tinha provas, prova não tinha, mas como tinha a foto dele lá, mas tinham provas muito refutáveis, tinham indícios no caso, não tinham provas. Muita gente dizia inclusive que essa era a afirmação de muita gente, porque não tinha. Uma foto do Lula, mas assim, eu não vou fazer esse discurso que vai parecer que eu estou querendo defender, eu estou querendo que as pessoas entendam que esse caso agora sim é um pouco mais robusto. Do sítio, né? Se ele foi condenado por conta do Triplex, que era mais contestável, imagina dessa vez. Então assim, o Lula não vai sair da cadeia esse ano, nem pelos próximos anos, pelo jeito. E com esse governo Bolsonaro, então assim, a esquerda vai ter que procurar realmente um novo nome, o Ciro está tentando ser esse cara agora, esse novo protagonista. O Lula, tem gente que acha que o PT já deveria realmente estar procurando, a esquerda deveria estar procurando. Guga, você acha que a esquerda também peca muito em pautas como Venezuela, agora a gente falou sobre o César e Batiste também, na defesa, no apoio a figuras como Nicolás Maduro. Gleis indo na posse. Foi um vacilo da Gleis, assim, eu acho que a gente não deve isolar a Venezuela, a gente não deve romper relações, não deve chegar a esse ponto. Agora também não deve a Gleis ir lá para a posse do Maduro, estando a Venezuela na situação que está por conta do regime dele. É, mas aí que você vê como existe muita hipocrisia, né? Porque todo mundo que votou, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas que falavam sobre votar no PT contra o Bolsonaro, falavam que era um voto a favor da democracia. Só que não é a favor da democracia quando você tem, não só apoio à Venezuela, como você financiou, durante os governos do PT, sete ditaduras socialistas com o dinheiro do nosso, nosso dinheiro, nosso dinheiro do povo. Isso é discutível. Não, não é discutível. Foi financiado a senhora? O Porto Mariel, por exemplo, em Cuba, ele teve um retorno para o Brasil. Que retorno? Sendo que eles deram calote. Não, mas aquele Porto Mariel é super concorrido, todo mundo quis comprar o Brasil. Lógico que é concorrido, mas o Brasil financiou aquilo com o dinheiro do MDS, com um juros subsidiado e deu calote. Mas não é um investimento que não fazia sentido, é isso que eu quero te dizer. Eu não estou dizendo que o PT acertou em tudo que fez, eu só estou querendo contestar que eles financiaram sete ditaduras. Financiaram ditaduras socialistas com o dinheiro do MDS, que é nosso dinheiro, com dinheiro, e ainda por cima, com contratos. Só as socialistas? Só as socialistas. Porque o PT nunca investiu o MDS, nunca investiu em outros países, é isso que eu estou perguntando. Eu não disse que ele não investiu, eu falei que isso. Mas como investir também em países socialistas foi para financiar ditaduras? Ditaduras socialistas, Congo, Gabão, Zimbábue... Em outros países a gente foi para financiar o governo, mas como é num país socialista foi para financiar ditaduras, isso é uma avaliação sua. Não, não é uma avaliação minha, se você olhar os contratos e o que é que foi financiado, você vai ter que ir para ajudar o governo com certeza. E de qualquer maneira, eu não acho plausível, mesmo que fosse para alguma coisa positiva, não acho plausível você financiar de qualquer maneira algum lugar que tenha ditadura e que mata o próprio povo de fome. Então vamos romper relações com a Arábia Saudita a partir de agora? Por mim? Por você sim, pelo governo atual, não. Isso é tudo uma questão ideológica, claro. Você como economista tem um monte de negócio lá com a Arábia. Nada além de ideologia. Não podemos desapontar os árabes. Eu sou contra a ditadura. Obrigada. E aí